Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Crebrow. Eu sou o Leandro Caffa e está no ar mais um Crebrow Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na São Tegreze. O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês. No vídeo, Crebrow e Kevin Warts se divertiram no bastidores da turnê no dia 26 de julho de 2022. Se você ainda não deixou seu like, por favor, já deixa seu like e vamos para esse vídeo agora. Vamos! É tão engraçado ver o Crebrow e o Kevin Warts juntos. Eles são tão divertidos. São demais. Amizade em milhões, hein? E aí, gostou de ver Crebrow e Kevin Warts juntos? Deixe sua resposta no comentário abaixo. Crebrow curtir no festa com seus amigos em São Luís no dia 5 de agosto de 2022. Veja a seguir. Crebrow atinge a incrível marca de 118 milhões. O Breze é incrível. A Roho tem acompanhado o Crebrow durante alguns shows da turnê. Veja só a seguir. Não pare de transmitir e ouvir o álbum Breze. É muito importante. Vamos lá na São Tegreze. É muito importante. Assista outro vídeo para ajudar no crescimento do canal. Vamos na São Tegreze. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva Crebrow. Os melhores conteúdos sobre a lenda viva, Crebrow é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na São Tegreze. Deus não te abandona e nunca irá te abandonar. Apenas tenha fé, a sua vitória vai chegar. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.